Estou aqui com o meu amigo Rafael Negro, faz um convite aí Rafael Negro Dia 27 do 11, espero todo mundo lá na Associação Ítalo Brasileira de São Roque A partir das 20h, Paulinho Serra, Quesi Mendonça e Rafael Negro, humor de primeira Espero todos vocês na Associação Ítalo Brasileira, às 20h, domingo E você já é um banner urbano aqui, tem um banner aqui O tamanho da barriga, é outdoor Olha aí Então fica olhando lá, dia 27 do 11, às 20h, Paulinho Serra Multishow, Quesi Mendonça do Pânico Rafael Negro na Sarjeta Um show imperdível, apenas 30 reais Vai valer muito a pena, convida a família